Música Então, esse vídeo que estamos fazendo vai explicar às pessoas que se preocupam realmente com o futuro do Brasil uma nova solução. Isso mesmo, essa nova solução é o socialismo. E faz tempo que eu se falar nele. Mas é aí que está. Porque o socialismo é o tipo de coisa que todo mundo já ouviu falar, mas não sabe bem o que é. É verdade. Sabe aquela nossa repórter, a Bia? Claro. A gente pediu para ela sair pelas ruas para gravar o que as pessoas pensam sobre o socialismo. Que ótimo. Vocês querem ver? Claro. Vamos ver se as pessoas sabem o que é socialismo. É um conceito de socialismo, é união das pessoas. Socialismo é dividido com a classe rica e a classe pobre. Socialismo. Socialismo, eu imagino que o governo mais virado para o povo. Eu já estudei faz tanto tempo, deveria saber. Tinha obrigação de saber, mas não sei. É dividir em grupo, é ajudar, é ser igual mais ou menos para o outro lado. Eu acho que é a divisão dos bens de produção com toda a sociedade de forma igualitária, né? Interessante, hein? Interessantíssimo. O socialismo não é algo estranho. O povo tem a ideia de que o socialismo é uma grande alternativa ao capitalismo. Só não sabe como funciona direito, né? Tá vendo por que é tão importante a gente fazer esse vídeo? Que instrui, né? O socialismo é o sistema social e o poder político da classe trabalhadora. Ele nasce das contradições do próprio capitalismo, do avanço da consciência e da luta social. No socialismo, a propriedade social sobre os meios de produção predomina. É o sistema de trabalho e progresso para toda a sociedade, não para apenas uns poucos. Um sistema de alta produtividade social do trabalho que o capitalismo é incapaz de colocar a serviço da humanidade. O socialismo é comprometido com a solidariedade entre as nações, com a política de paz e defensor da amizade entre os trabalhadores e os povos do mundo. Mas o socialismo não morreu com a queda da União Soviética? Não, Bebel. Historicamente, o socialismo vive ainda na sua infância. Seu primeiro passo à Revolução Russa foi apenas há um século. Isso pra história é quase nada. Olha esse gráfico. Tá vendo aquela barra ali? Representa a história da humanidade. E essa outra aqui representa o tempo que o socialismo existe. Uma gota no oceano. É, mas o socialismo não foi adotado só na Rússia. Olha, a experiência soviética acabou sucumbindo ao cerco capitalista e aos erros de quem abriu um novo caminho. Mas o socialismo vive e floresce em países como a Grande China, o heróico Vietnã, a destemida Cuba. Qual é a escuba? Olha, e na nossa América Latina a luta pelo socialismo se revigora. Beto, as mudanças recentes no Brasil fazem parte desse ciclo de lutas e vitórias dos povos latino-americanos. Concordo. Assistimos hoje uma nova luta socialista. É um socialismo renovado, que aprende com os acertos e erros do passado. Em vez de copiar um modelo único, traz a marca de cada realidade concreta. No Brasil, o socialismo terá a cara e o jeito do nosso povo. Um socialismo brasileiro. Nossa, mas essa conversa de vocês tá aí pegando fogo hoje, hein? Ah, gente, peraí. Será que não dá pra gente continuar o desenvolvimento? Você tem que mudar tanto. Ué, nós fizemos isso no passado e deu certo, gente. Quando? Quando nós deixamos a monarquia, optamos pela república. Mas, Beto, isso não é uma questão de escolha, mas sim de evolução. O capitalismo tá esgotado historicamente. Ele já teve seu papel progressista, mas isso num passado distante. É, mas no presente, na etapa imperialista, ele domina. Tá com seu prazo de validade meio vencendo e apesar da maquiagem propagandística... Maquiagem? Gente, hoje capitalismo é sinônimo de crise. Superexploração dos trabalhadores, rentismo, fome, violência, degradação do meio ambiente, guerras, agressões aos países dependentes. Minha nossa, tudo isso aí é por causa do capitalismo? É, Genevaldo, ó, o capitalismo caducou, ó, tá vendo? A grande crise capitalista mundial deflagrada em 2008 prova essa caduquice. De repente, o circo dourado dos magnatas financeiros vem abaixo. Vocês estão tão engraçadinhos hoje, né? Eu vou trabalhar, né? Eu vou trabalhar. No mundo em transformação, a crise acelerou o declínio do antes todo poderoso Estados Unidos. Na outra ponta, projetou o rápido avanço da China. Para países como o nosso, essa crise traz danos e riscos, mas é também uma oportunidade. Nos anos 1930, o Brasil aproveitou a crise para se industrializar, quebrando velhos esquemas de domínio. No presente, pode e deve fazer muito mais. Na próxima aula, um novo projeto nacional de desenvolvimento. Em Prato Homeland Em energias shotgunas Năm na African-E Năm na scan Seja Engage Peloznля Em Nên E aí